Gente, eu queria pedir um espaço também para falar sobre o ato que está acontecendo agora em defesa do mandato do Glauber Braga, deputado federal do PSOL. A manifestação está acontecendo lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Para quem não se lembra, ele está enfrentando um processo de cassação por ter expulsado aquele militante do MBL da Câmara, a pontapés. A gente, na época, trouxe muito essas imagens aqui. E, na semana passada, o deputado contou que o Conselho de Ética lá da Câmara indeferiu o depoimento de quatro testemunhas que foram apontadas por ele. Duas delas seriam ouvidas já nessa semana. E, gente, uma dessas pessoas é o Eduardo Moreira, uma dessas quatro testemunhas aí. Então, trazendo aqui todas as testemunhas que falariam nesse caso. A ex-mulher de Arthur Lira, Juliane Lins, a jornalista Yara Lemos também e o influenciador Felipe Neto. Além do Eduardo Moreira. Além do próprio Eduardo Moreira. Então, os quatro, Felipe Neto, Edu Moreira, Juliane Lins e a Yara, são os quatro que foram vetados. Os caras vetaram, Gabi. É uma cara de pau. E botaram por escrito. Isso. Passaram o relator. O relator. O deputado Paulo Magalhães, do PSD. Vamos colocar a imagem aqui na tela? Vamos. Nessa decisão. Então, a argumentação diz o seguinte. As testemunhas Yara Roberta Bairros Lemos, Eduardo Alves Moreira, Felipe Neto Rodrigues Vieira e Juliane Cristine Santos Lins, não têm, sequer em tese, qualquer relação com os fatos a apurar. Na verdade, suas oitivas são uma tentativa do representado, portanto Glauber Braga, de discutir assuntos de todo alheios aos autos, em especial em um esforço para fustigar a pessoa do presidente da casa. Arthur Lira, ele está dizendo, olha, ele está querendo, Glauber Braga, trazer essas pessoas porque ele quer incomodar Arthur Lira. Vamos terminar aqui, então, a argumentação. Com efeito, cuidando-se de pessoas cujo testemunho não tem aptidão para contribuir a respeito da verdade dos fatos e imputações veiculadas na representação, devem ter sua oitiva indeferida, portanto, barrada, Rodrigo. Paulo Magalhães, relator do Conselho de Ética, do partido do Caçá, PSD, ele é relator ou ele é advogado do Arthur Lira? Porque ele já antecipadamente diz, essas quatro testemunhas não têm nada para acrescentar. Como é que ele sabe? Como é que ele, que julgamento é esse? E abuso de poder, Helô, e assim, é uma coisa abusiva. Eu só posso testemunhar que falem bem do Arthur Lira? Pois é. Quer dizer isso? Que coisa abusiva, Heloísa. E a gente viu na Comissão de Ética, quando teve a primeira sessão, e que esse relator mesmo disse que o caso estava sendo admitido, que tinha mérito, que ia ser julgado, o Glauber denunciou isso na hora. Ele falou que estava indo direto do gabinete do Arthur Lira. Você falou, faltou falar um nome importante que está presente aqui nessa sessão, apesar de não estar aqui fisicamente, que é o Arthur Lira. E acusou o Paulo Magalhães de estar fazendo o jogo sujo em nome do Arthur Lira. Então, a gente sabe, quem trabalha no Congresso e acompanha o dia a dia lá, como eu tenho a obrigação de fazer, que ele, o Arthur Lira, participa de todas as decisões em todas as comissões. Ele é que determina e bota em campo o jogo que ele quer jogar. E isso não será diferente na Comissão de Ética, especialmente no caso do Glauber Braga, que é uma pessoa que sempre enfrentou o Arthur Lira e nunca se rendeu. Porque muitas vezes, quando você tem alguém acusado na Comissão de Ética, essa pessoa vai lá, faz toda aquela, vamos chamar de diplomacia, conversa com o Arthur Lira, tenta contemporizar, pede ajuda aos deputados dos partidos mais próximos do Lira e etc. O Glauber Braga se recusa a fazer esse jogo, não vai fazer e vai enfrentar a causa até o fim, no mérito do que ele julga que é correto. Então, é isso que está acontecendo com ele. Vai ser muito difícil ele não ser condenado, tendo em vista o jogo honesto que ele está jogando.